Eu recordo que quando nós terminou a aula, isso aqui, nós saímos para ir embora, um dos colegas mesmo, um grupinho de escola lá, chegou lá fora e deu um pontapé na minha mala. Falei, vamos ver se você é forte mesmo, brilha comigo. Olha o que o indivíduo entendeu. É, o indivíduo é forte. Olha o que ele entendeu e tal, né? Para você ver como que as pessoas, do outro lado também, se não tiver um trabalho muito bem alinhado, entenda errado. O que muitos desses brancos hoje, você vê, quando você vê um indivíduo com 15, 20, 20 e poucos anos, hoje aqui, com alguma atitude preconceituosa, você fala, como é que esse cara, se o cara não está nem estudando direito, por que ele tem uma atitude preconceituosa? Isso vem da quem? Do berço dele. Ou o pai, ou a mãe, ou o avô, conta aquela história, sabe? Conta aquela história de preconceito, de racismo e tal, que ele aprendeu, foi tudo detupada. Porque naquele evento que nós tivemos aqui, exatamente neste lugar, aqui, quando nós estávamos lembrando, a gente conversou uma série de coisas e tal, quando nós ficamos lá embaixo, tomar um café, tomar um suco, isso e aquilo, eu fiquei conversando com um senhor branco, que tinha um jogo aqui, ele estava sentado ao meu lado. Conversamos com uma série de coisas, isso e aquilo, aí ele me falou, ele era de Santa Catarina, estava ele, minha filha, minha esposa, de Santa Catarina. Ele falou, não, eu aprendi, tudo o que você falou lá em cima, eu aprendi ao contrário com meus pais, com meus avós, isso e aquilo, eu falei, eu sei. Deu para perceber aqui, olhando ele sentado ali, deu para perceber, né? E na hora que ele foi embora, despediu, tal, a esposa dele despediu, o cara foi até a porta lá embaixo, voltou, me deu um abraço, deu um beijo e falou, eu nem preciso falar para você, porque eu voltei, tentei um beijo e um abraço, você já sabe porquê. Só isso, e foi embora. Nunca mais ia mulher, né? Por quê? Certamente aquele senhor, ele tinha aquela ideia preconceituosa do negro, né? Como ele aprendeu com os avós deles. Eles vêm e aprenderam até o que eles de hoje, e essas crianças de hoje, esses jovens de hoje, estão aprendendo errado ainda. Certo? Então, lá, é por quê? Eles nunca sentaram assim, mesmo em família, para discutir um assunto efetivamente. Eu vou fazer diferença dele, porque ele é negro, por quê? Tudo bem, se acha que é superior, respira um ar diferente do que eu estou respirando aqui. Consegue respirar? Não, então não tem superioridade. Não tem essa superioridade. Então, isso tudo foi colocado, isso foi colocado de tal forma que ficou nessa estrutura. E pronto, é isso que eles finçam dessa estrutura. Essa indiferença, essa falsa superioridade, que nós temos até os dias de hoje, não vai ser tão fácil. essa geração suplantar. Uma pessoa pobre, principalmente nele, principalmente que está no bairro de fé, não causa porcoção. Teve uma família que foi alvejada por 30 tiros, pai, a mãe e uma criança. E tem que seguir o mundo, e a gente seguiu a vida. Não teve uma reclamação de paralisar. E essa questão está nesses discursos, na escola, mas está nas sutilezas. Quando a gente sempre viu na novela, um filme, em filme, ele está sempre ali como numa situação assim de que só está servindo. Ele é bom para trabalhar, mas não é bom para pensar. Ele é bom para... É isso que eu falo, quando foi falado, quando a gente fala sobre o racismo estrutural, e quando a gente volta lá em 1820, 1824, quando falaram que o nosso povo era comparado, o nosso cérebro era comparado ao cérebro do macaco. Isso daí ficou estruturado na sociedade e, hoje em dia, as pessoas chamam o outro de macaco ainda. Posso chamar macaco, mas as pessoas não chamam você de macaco por causa da sua pele, e sim por causa do racismo que foi implantado, que foi enraizado na cultura aqui no Brasil e no mundo também. Mas aí é assim, é o que eu falo sempre para as pessoas. Por tudo isso que está acontecendo, hoje em dia, nós vimos lá na Câmara Municipal, que teve uma mudança lá de estar entrando mais o povo preto, está entrando, as mulheres pretas estão entrando, o Brasil inteiro aparece. Hoje apareceu uma professora que ela foi eleita, vereadora lá do Paraná, se não me engano, ela foi ameaçada de morte e falava assim, ah, vamos matar essa preta porque a gente coloca um branco no lugar dela. Teve também um deputado que falou a mesma coisa, eu falo assim que a Câmara, ela está já entrando pessoas que não têm condições nenhuma de assumir o papel na Câmara Municipal, que são pessoas que, esses pretos. Mas porque esse racismo já foi, desde aquela época, enraizado na mente das pessoas. E tem muitas meninas, eu tenho amigas minhas, que elas, hoje em dia, elas já têm os cachos dela no mal, mas elas alisaram o cabelo até quando vão ser um pouquinho mais clara. Ah, Rosana, eu sou morena, eu sou culata. Vocês sabem de onde vem a palavra muata? Vocês sabem o que é mula na época da escravidão? Os senhores dos capatazes, eles pegavam as mulheres pretas, colocavam a mão de quatro e utilizavam elas como se fosse mula, almoxando pelo cabelo, os brancos, as mulheres. Então, quando a mulher fala, tem que ter muito cuidado de falar assim, ah, eu sou mulata. Então, cuidado. Porque quando a pessoa fala, eu sou mulata, se você voltar na história, você vai ver que nós passamos por tudo isso. A mulher preta passou por tudo isso. Entendeu? Então, assim, são coisas que aconteceram na nossa vida, não porque nós queremos hoje em dia, ah, nós vamos pegar os brancos, vamos matar tudo, não sei o que, nada disso. Nós queremos a união dos povos. Na minha família, nós temos filoabolas, nós temos ciganos, nós temos brancos e pretos retintos ou não. Quando a gente fala preto retinto, é a cor da minha pele, tem mais escuro que é preto retinto, que é o preto mais claro, mas nós somos todos pretos. Então, nós temos que ter essas conversas, elas têm que aparecer muito mais, não só no dia da consciência negra, mas em todos os dias. E temos que lutar para que o nosso povo, eles consigam alcançar as esferas também, as esferas municipais, estadual e federal, para nós termos pessoas lá dentro que falam assim, eu sou preto. Não falar eu sou pago, eu sou homem. Tem que parar com isso. Preto é qualquer saco, eu sou preto. Agora, dentro dessa linha que ela está falando, quando surgiram as discussões referentes às cotas e que em algumas universidades isso foi implantado, quantos brancos não se aventuraram a dizer que eram negros porque tinham parentes, porque tinham avó, avô, sei lá o quê, para poder entrar com as cotas, certo? Cotas que foram rebatidas aqui por uma série de pessoas, aí parlamentares até, sem ter uma mínima informação e consciência do que efetivamente é cota. O branco tem cota já há muito tempo. Os seus fazendeiros têm cota. Certo. Muito tempo. A última, uma das últimas cotas aqui, como eu já até comentei, que foi com a Natália e Poupaulo, em 1968, 69, tinha uma lei chamada Lei do Boi. A Lei do Boi. O que significa essa Lei do Boi? Ela é cotas. Nas universidades, certo? Nos cursos de veterinária e agronomia, 50% das vagas estavam reservadas para filhos de fazendeiros, filhos de agropecuaristas. 50%, 50%, certo? Estavam reservadas para isso. Isso é o quê? Cota. Quando eu mencionei em 1924, ultimamente só irão votar aqueles que apresentarem aí o seu cartão de crédito, não é um dia para que não seja, para poder mostrar que você tem dinheiro. Isso não tem que ser a cota. Quem fala o contrário, o indivíduo está querendo desviar o assunto, porque não quer assumir. Isso é qual? Eu, quando eu fui para a escola de agricultura nível médio em Jundiaí, eu trabalhava ainda como office boy, e depois fui para lá, prestei o exame, fui muito bem, passei. Para que eu ficasse interno na escola, ficasse lá o tempo todo, porque eu morava em São Paulo e ia para lá, eu precisaria apresentar, como documento, algo do INCRA, que meu pai tivesse técnicas. Aí, se não, eu teria que morar lá, pagar uma pensão para ficar lá, uma hotel, alguma coisa. Aí, o advogado que eu trabalhava para ele, como office boy, falou, vamos resolver esse assunto aqui. Eu tenho uma fazenda em São Carlos, chamada Santa Maria da Babilônia. Vá para São Carlos, tira o documento na delegacia de lá, para que você trabalhasse para mim lá. E isso vai te servir de documento. Aí, fui. Lá, consegui, documento. Isso, apresentei. Aí, eu fiquei. Só que eu fui perceber isso, eu não sabia na época, bem depois, que isso é uma forma de cota, de cercear o indivíduo a estudar, certo? E o custo disso. E o custo disso, né? Vocês, as faculdades, as faculdades são gratuitas ao seu lugar. Quem entra na aula de vida? Que é cada coisa? O nosso corpo? É um encontro. Porque, se você estudou numa escola pública, com esse ensino, que, né, que é um encontro também, né, como que você vai conseguir entrar na USP? Eu não vou falar, se o primeiro objetivo é entrar na USP, 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 porque o grande pobre vai ter condições de entrar na USP. não tem condições de entrar na qualidade do curso. Aí, se você quiser pagar no cursinho do seu filho, você tem que, se você é salariado, você ganha dois mil reais por mês, três mil e quinhentos é para você pagar o curso do seu filho, porque você quer investir nele, só ele poder ter um futuro melhor. Aí, quando ele chegar lá na faculdade, eu acho que euzinho não está aí para confirmar, só os livros, só as coisas que você precisa para estar lá, você também não tem, porque se você não tem nada, você volta em 1824, você volta ao tempo, você nunca está adiante do seu tempo, você volta, você ainda está, naquela época, você ainda está no dia 14 de mar, você não consegue, o nosso povo não consegue sair do dia 14 de mar, né, porque colocar uma cabeça no nosso povo, de um grande ser uma parte do nosso povo, o pessoal acha que é branco, o outro acha que é moreno, o outro acha que é barro, entendeu? Então, fica essa coisa toda, porque, infelizmente, eu até, até eu entendo, muitas mulheres, nós, muitos homens também, que não assumem a sua negritude por causa da sociedade, a sociedade não permite que a pessoa fale assim, eu sou preto. A minha sobrinha, eu falo para ela direto, ela não é uma preta retinta, ela é uma preta clara, eu falo para ela, você é uma preta negra. Então, por que as pessoas não aceitam? Ontem, porque, eu estive, num curso, de, subletivo, dando aula, eu recorto, estava dando uma aula de teologia, sobre, umas particularidades da genética, né, então, eu comentei, com os alunos, né, que, essa possibilidade, vamos por, um homem negro, ou então, uma mulher negra, casa com um homem branco, ou vice-versa, a possibilidade, de eles terem um filho, certo, com a pele negra, certo, mais retinta, existe, como também, uma pele mais clara, e isso, e eu recordo, tinha uma aluna, que ela estava assim, né, depois que eu terminei, falei, isso, aquilo, fiz os cálculos, lá, mostrei para ela, como se faz, esses cálculos, tal, né, aí, ela me procurou, depois, falando, professor, eu estou ferrado, falei, por que? não entendi ele, por que? não, porque meu namorado, ele é moreninho, assim como você, falei, então, para aí, então, já está errado, você não é moreninho, moreninho, então, já está errado, eu falei, eu não sou moreninho, não, não pode falar negro, eu falei, quem falou para você, que não pode falar? como se fosse uma ofensa, como se fosse uma ofensa, como se fosse uma ofensa, não, eu sou negro, certo, eu tenho muitas melaninas, sabe, eu tenho outro aluno ali, ele também é negro, ele tem menos melanina que eu, está vendo aquela outra moça que está ali, certo, ela tem até, claro, ela tem pouquíssimos melaninas, ela precisa proteger isso e aquilo, então, vamos ao seu caso, eu sei, você ficou preocupado, da possibilidade de você, seu namorado, ter um filho totalmente negro, seus pais não aceitaram, como é que você sabe? eu não sou adivinho, não sabe, como é que você sabe? eu vi a sua maneira, o seu corpo falou, você falou, você vem me procurar, paga depois, para perguntar isso, porque os seus pais não vão querer aceitar, se o seu filho for totalmente negro, e é a nossa possibilidade, para vocês verem como que as famílias, mesmo branca, estão totalmente desestruturadas, com relação à nossa história, com relação às informações corretas, de como o ser humano, porque todos, independente da cor da pele, somos seres humanos, tem de ser tratado. eu vou ajudar a inteligência, você colocou uma comitiva de estrangeiros, que vocês pararam no posto, perguntaram se você era cedrante, ou se você não tem retorno. Sim, essa história que a Nath já está falando, eu trabalho aqui no Instituto Florestal, eu sou biólogo, sou pesquisador da área de botânica, aqui há bastante tempo, em 2008, eu fui convidado para receber uma comitiva do Jardim Botânico de Paris, recebemos eles aqui, com bica, em barulhos, para ir ficar uma semana em Campos do Jordão, para eles fotografarem, conhecer uma série de plantas que nós temos aqui na nossa flora. Então, eu fui convidado de ir. E entre nós, tinha uma brasileira, que estava trabalhando no Jardim Botânico, que era a intérprete e tal. Num dado momento, nessa viagem, daqui para lá, paramos para tomar um café, esse aqui e tal, aí, eles são altos, esse aqui, claros, são prantos, aí o guarda-vete e tal, veio perguntar se eu era a segurança deles. Eu falei, por que você está perguntando se é a segurança deles? Eu falei, eu tenho um porte de segurança? Eu já entendi tudo, mas eu nem fiquei bravo com o indivíduo. Eu falei, eu não tenho um porte de segurança. Por quê? Na cabeça das pessoas, certo? Se o indivíduo vê o medo, ele nunca vai achar que ele tem um nível, ou tem uma escolaridade, ou se ele é um médico, se ele é um biólogo, se ele é um engenheiro, se ele é um advogado, se ele é um psicólogo. Não, não, não. Ele sempre vai achar algo contrário. Sempre inferiorizado. Isso não é do entriático, porque qualquer serviço, ou seja, qualquer serviço, ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele ganha com o indivíduo, ele tem aquela oportunidade que ele vai explorar aquilo. Ele é digno. Independente do serviço e tal. Mas na cabeça dessas pessoas também, ali está, ah, ele é negro, então ele faz esse serviço indigno, entre aspas. Então ele é um guarda, então ele é um segurança, então ele é isso, aquilo. Então vocês percebem que nós temos um problema seríssimo em termos de Brasil. Não só a nível das pessoas mais simples, não. A nível daqueles que estão ali na na esfera, seja ela municipal, estadual, ou federal, certo? Eles conhecem aquela matéria, aquilo que eles estudaram para ser os nossos representantes e tal. Mas sobre a nossa história, eles têm ela totalmente deturpada. E se não tem, e aqueles que não têm deturpado, lógico, não estou generalizando, não são todos.